Você vive falando Pra você ficar Mas agora vou lhe deixar Muito à vontade Nunca mais vou pedir Nunca mais vou pedir Pra você ficar Não quero que viva comigo Só por piedade Não quero tirar de você Sua felicidade Parta se você quer partir Vê a outro o seu coração Mas não viva comigo Somente por compaixem Vê a outro o seu coração Vê a outro o seu coração Vê a outra o seu coração Não quero que viva comigo Só por piedade Não quero que viva com você Não quero tirar de você Sua felicidade Parta se você quer partir Vê a outro o seu coração Mas não viva comigo Somente por compaixem Vê a outra o seu coração Vê a outra o seu coração